Aqui não é pra Maduro não É louco, no vídeo de hoje a gente vai ver um rolê sensacional pra Simão Pereira passando pela Dutra e finalizando com muita emoção, cara, aí chegando, visitando você já viu o Raul Zito pilotando uma moto dessa? Se liga que vai ter um rolê muito legal, a gente chegando no Rio de Janeiro para o Festival Moto Brasil Cara, muita resenha, muito visual louco, muita moto, cara, não pede não que esse vídeo tá louco Se liga aí E aí, loco, vai começar mais um vídeo do Los Congas Custom Um oferecimento, American Garage, do Boy Design, Bros Bikers Coisa mais, eu nunca vi isso acontecer Todo mundo aqui, cadê o comandante? Eu tô achando que ele tá vindo de passagem, mano Cadê o comandante? Tenha fé Vai chegar Cara, a gente chegou aqui faz um tempão e o Ronaldinho tá perdido, cara Olha lá Olha lá É a primeira vez que o Ronaldinho chega por último Nunca aconteceu isso, velho Eu enrolei lá E ó, em breve no canal do comandante aqui ó, imagens em 360 graus, cara E o pior, eu cheguei, o Kiko mora mais perto, não chegou Eu moro... Kiko tá aí já Você foi o último Você foi o último, primeira vez na história da humanidade Ele chegou primeiro que todo mundo? Quando eu cheguei aqui ele já tava aqui O cara sai de Araraquara e chega aqui ó Chegou, é Seguimos aí pela primeira perna da viagem Pegando a Dutra Sentido a Simão Pereira Então o rolê que a gente faz é Pega a Dutra E a gente teve a companhia de um inscrito, cara Fernando Surian Acabou acompanhando a gente Primeira vez que um inscrito acompanha a gente no rolê E destino nosso é Simão Pereira Então Dutra E lá a gente pega a 393, a BR 393 Com destino a Simão Pereira Um visualzão louco Nós tivemos que desviar aí num trecho Por causa de um acidente Conseguimos achar um atalho E passamos por baixo da pista Pra não ficar parado Afinal de contas O último rolê nosso Deu uma canseira, né? Aí essa estradinha linda Já chegando no paraíso de Simão Pereira Em Minas Gerais Você tava com saudade de mim? Cuida! Fez o quê? Fez o cacete Pra mim você ia chegar na hora que tinha que chegar Beleza, irmão? Bom? Bom, velho O cara de Petrópolis que foi lá Tô ligado, velho Eu lembro, porra Cuidado com aquele cara ali, velho Olha ele aí trabalhando, porra Ô, velho Você trabalha também? É, não é fake não Não só faz festa aqui Eu achei que era só festa que fazia aqui Não é fake, velho Minha oficina, cara Porra, que honra, meu irmão Caraca, velho Porra Faz muito tempo mesmo Dá um sombrio Vocês lembram dele? Lógico Que famoso Ô, meu irmão E essa estrada aí? Ah, o cara aí Vamos fazer uma revisãozinha Prazer, velho Vamos, vamos Mas peraí, peraí, Raulzinho Vamos tomar uma Peraí, tem um negócio aqui Peraí, mas você só não mexe com o Harley? Cara, eu sabia o que eu ia falar Eu tava aqui eu terminar essa Ramona rápido Peraí, velho Peraí, velho O Raulzinho Ele disse que só mexe com o Harley Mas, porra, o que é isso aqui, velho? Não era pra dar tempo de estar mexendo nessa moto Peraí, pra terminar essa moto rápido Pra os caras não fazer essa pergunta Olha aí, pergunta aí de novo Peraí, mas você só não mexe com o Harley, não, Raulzinho? Ó, tá vindo o Panamérica aí, ó Panamérica é a ferro de cross Aí, senhores, bem-vindos a Simão Pereira E aqui é a oficina RR Cycle do Raulzinho Chegamos agora aqui depois de uma pernadinha Foi 560 km que eu rodei E tamo aqui, ó Deixa eu deixar mais aqui pra luz Tá vendo aí? Que é o Raulzinho RR Cycle Raulzinho é uma oficina especializada em Harley Davidson Então, quer dizer, ele só mexe com o Harley E com as amigas da Harley, né? Tipo o Verrode, Panamérica, Sportster S Mas é Harley e amigues E o que é o mais gostoso aqui? A paz Quer dizer, a gente acha que tem paz Só que juntou Badaway e Ronaldinho, cara Badaway e Ronaldinho, os dois falam pra cacete Então não tem jeito de ter paz Tem jeito de ter paz, Kiko? Com Badaway e Ronaldinho juntos, tem jeito de ter paz? Rapaz, se não der faísca Só pôr um fone no ouvido Há um tempão que eu não apareço o louco da semana Tava com saudade, ó Aproveitou o Badaway hoje que amanhã o Daniel chega e acabou, né, velho? Aí para o ciúme, tá com ciúme, caraca, porra, me deixa com o meu morador de Belém do Pará, rapaz Deixa, eu vou contar tudo pro Filipec Ah, o Filipec tá em um local incerto e não sabido Incerto e não sabido Esse aqui, ó Esse aqui é o Fernando Surian, inscrito no canal há quanto tempo já? Pandemia, antes da pandemia, eu acho Cinco anos, mano, cinco anos Cinco anos, cara Sigam os contos Olha onde eu tô aqui Conhecendo os caras ao vivo E aí, tudo mais feio que você imaginava? Tudo mais feio, mano Mas tudo gente fina O que você achou de rodar com a gente? Cara, descobri que dá pra andar na Dutra 160 de média A culpa é do Ronaldinho, velho É que o velocímetro da minha moto é em milhas Agora que eu vi, eu vinha a 100 Eu vinha a 100 E olha aí, rapaz, o que que aconteceu? O vídeo feito com I.A. no Vale O objetivo de arrancar, essa moto tudo que dá isso pra arrancar Essa é uma dragster, né, cara? É uma dragster Essa é a moto pra essas corridas aí, drag race e tal Você vê, castelzão avançadão, tá pronto Não levanta O cara é pra levantar Tem uns gringos lá, malucos Que tem que botar aquele negócio ali atrás Porque o cara é levantar a verrod mesmo O cara tem que botar Porra, até aproveitar, ó Cuidar com a cera do pneu, hein, velho Sim, senhor Que aqui, não sei se vocês lembram A minha réplica da fábrica da Harley Tinha um telhado descendo ali em 45 graus, né? Uhum E não era muito parecido com a da Harley lá E como lá, telhado de madeira Eles usam quadradinho, né? Você fez igualzinho E ontem eu terminei de fazer a... Mais perto da réplica Tem uns detalhes pra fazer ainda Mas isso vai... Vai... Te acorda com o tempo Porque fica legal você fazer devagarzinho, né? Porra, que... A lateral também vai ser feita, mas... Aí, ó Ah, outra coisa A tradução do que tá escrito lá Foi da placa lá de mioco Que eu bati e traduzi Então você traduziu o ipsis litris, ó Ipsis litris, é É o que tá aqui Caraca Aí, ó Tá aqui, ó Só vou fazer a placa de metal ainda Então devagarzinho a gente vai arrumando aí Pra ficar mais próximo da fábrica possível, cara Caraca É ruim aqui, né, Raulzito? A gente vai vivendo, né? Ah, é duro, né, velho? É bom vocês aqui, velho É legal, porra Faz tempo que eu não vi esse cara aqui, velho Porra É, rapaz A vida vai... Mas você não ficou mais bonito, não? Não, é Caiu a noite em Simão Pereira No RR Cycles Mas a resenha continua, cara Ali não tem luz feia Qualquer momento a luz é linda, cara E a resenha, no gás Vou dar um rolê de F75 Do Raulzito É da banda Aba É da banda Aba Aí, ó Tá pra vender, ó Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Correi agora pra fechar aqui, Raulzito Não, a gente vai ter que nem gente Que detalhe Farol aqui É, o vidro não vai abrir mesmo Viu? Aqui a primeira é pra baixo O resto é pra cima Não, a primeira É, a segunda tranca É A primeira abre Ai, caralho Que louco, velho Tem umas coisas voando aqui dentro Que louco, velho Tem uns negócios voando aqui no vídeo Não, não tô vendo aqui Só fala uma coisa Vai da merda É, esse carro não tem muito freio, não Cadê o sítio de segurança? Aqui a gente morre que nem homem, rapaz É que nem airbag, não Que não tem cinto Não tem cinto É pra bater a boca no painel mesmo Viu? E é queixo duro, gente Aí, ó Será que eu faço essa curva aqui? Isso que eu tomei de tudo Que eu quero desvaziar a geladeira Puta vida Ó, pra quem não sabe Isso aqui é um câmbio de quatro É quatro marchas Quatro marchas em cima, né? Quatro marchas em cima E pra dar ré Você aperta esse botãozinho aí Tá perto Mas não tá funcionando não A gente só dá ré do que a gente Esse legal do teu flash aí Tá muito legal Porque eu não tô jogando nada, né? Eu tô querendo te fuder mais ainda, né, cara? Não basta se fuder dirigindo Aí, ó Cambiando Aí, facinho Essa aqui é a segunda Essa aqui é a terceira Essa aqui é a ré Ah, aqui Agora é a quarta É, tá bom Vamos jogar na quarta Pra que esse monte de marcha, né? Tem torque, porra Pra fechar esse lindo Pocotó Da Heritage 99 Do Raulzito, cara Da Soninha, na verdade Escuta aí Valeu, Soninha Valeu, Raulzito Cara, sempre bom Tá junto de vocês aí Valeu Partiu o Rio, né? Esse irmão Pereira, cara Ó o visual Mas sempre tem um cachorro Desgraçado Pra ficar latindo Sem parar Aqui, mano Tô, olha Agora vendo, hoje em dia Até que era fácil Montar a noite Deu a mesma impressão A gente ficou nesse Nessa pousadinha aqui Dia 2 Partiu pra onde? Rio Barra da Tichuca Salão Moto Brasil Aí, ó Eu odeio Esse tipo de pista Meu, a moto Não é pra esse tipo de pista É um sofrimento Você vê a moto Batendo tudo Rui Pra sair de Simão Pereira Com destino ao Rio de Janeiro A gente pega a BR-040 E desce a Serra de Petrópolis Meu amigo Não tem buraco Mas o asfalto O asfalto não é de concreto Mas tá numa ondulação Tão horrível Que as motos Sofrem um pouquinho Vai balançando Igual o Jeep E o pior Que tem tanta curva boa Mas não dá pra abusar Por causa da condição do asfalto Fala Rio Olha, eu não queria dizer nada Mas porra Tive que parar na Zona Oeste Dessa vez Que É A Miami Do Brasil Né, cara? Zona Oeste Recreio dos Bandeirantes Que coisa bonita Né, cara? Olha que legal E eu tô fazendo isso aqui Com o celular Já faz 30 segundos E ninguém me roubou Caraca Como sempre Bem recebido Aqui na Rio Harley E sempre recebido Pelo Roosevelt É isso aí, galera O Roosevelt Uma coisa bacana Porque, pô Falei, pô Os loucos não vêm aqui Pra me receber Pô, cheguei aqui no Rio Mas aí, ó Tem um louco Comando tá aí, pô É o comando Comando Representando, tá? Aí, ó Aí Caraca E aí, ó Firmeza, firmeza E eu já vou dizer Que eu sempre falo isso aí Deixa eu virar a câmera Aqui pra aparecer também Chega aí, Ruzio Quando Cara Uma das pouquíssimas Que eu posso rankear assim Deu o BO Precisa ir numa oficina mecânica E se tá aqui no Rio Nem arrisca, véi Vem pra cá Com o Ruzio Que, meu Não tem Não dá ruim De jeito nenhum, né, Ruzio? De jeito nenhum Conta conosco aí Precisar O que der e vier A qualquer momento Pode contar Que a gente vem pra cá E se der uma sorte Você pode encontrar o Trovão E dar um beijinho nele Que ele adora beijinho E aí, louco Bem-vindo ao Rio de Janeiro Aqui diretamente Ao fundo Aqui a Bahia De Jacarepaguá E se vocês estão vendo Aqui nesse canto Acho que é aqui É aqui Ou é aqui Eu vou mostrar já já Vai acontecer O Rock in Rio, cara O Rock in Rio Vai acontecer aqui Daqui 15 dias Mas O assunto Tá aqui atrás, cara Estamos aqui chegando No Rio de Janeiro Depois um rolê E vai começar O evento Na cidade Berço Mundial Berço nacional Do motociclismo brasileiro Aqui no Rio de Janeiro Foi onde começou A cena motociclística Lá em 1915 20 Não me lembro E aqui Tá acontecendo Vai começar hoje O festival Moto Brasil, cara E aqui Celebridades De todos os tipos Menos eu Espera aí Deixa eu fazer aqui Olha o Daniel Aí, caraca Achei que estava filmando Ao contrário Olha o Daniel Aí Olha o Daniel É Não, mas a câmera da frente Achei que era a sua Oi, tudo bem? Espera aí Eu tô com problema de vista Não consigo nem ver o celular Se chegar muito perto Não, tá aí, cara O cara vai ficando velho Tem que ficar assim Muito calor aqui no Rio? Tá frio no Rio, cara Assim, ó Eu vim de Belém, cara E Belém, assim Belém tem temperatura ótima 44 graus Aqui tá 17, 18, 20, sei lá 25, pô Tá 25 graus Eu não trouxe calça jeans, não, velho Não tem mais Eu não tenho film na perna, não, pô Não uso mais Belém não usa Estamos chegando agora Nesse momento No festival Moto Brasil Vou mostrar pra vocês aqui Cara, o Rio de Janeiro Tá tentando Continua lindo Continua lindo Mas aí Vamos passar aqui pela porta O Gustavo E o Danilo Que tá dando maior apoio Da garagem digital Afinal de contas Nós estamos Pela garagem digital Estão fazendo um esforço bacana Pra deixar Fortalecido A... Pode passar aí, irmão? Aqui atrás de você? A gente entrou por aqui É, é Eu tô mais bonita agora Valeu, irmão Aê Chegando agora Agora vamos mostrar Primeiro aqui A área externa Aqui, ó A área externa Toda preparada Já tá chegando gente Hoje é sexta-feira Pois não Vou customizar o hotel Ah, vai Vamos entrar aqui dentro Pra passar um pouquinho Pra vocês O que A gente vai dar uma passadinha Rápida agora Porque afinal de contas Está começando hoje Vocês podem ver aí, ó A Yamaha Ela tá começando a montar as coisas dela A Triumph Tá logo mais na frente ali Deixa eu dar um zoom Zoom Não, zoom Mas já já a gente mostra tudo Que tem de novidade aqui no Rio O mais bacana pra falar É o seguinte O Rio de Janeiro Através do Gustavo Da organizadora aqui Do Festival Moto Brasil Quer trazer Quer continuar Fortalecendo A cena biker do Rio Afinal de contas O Rio de Janeiro Tem uma cena biker muito forte E essa iniciativa dele Já estamos no terceiro Quarto Salão Moto Brasil Ele tá fazendo isso aí Justamente pra melhorar Ainda mais A Engajamento, né, cara Para os caras Ficarem mais engajados E a galera vir E participar mesmo Afinal de contas É um evento muito bacana A gente vai mostrar tudo bonitinho Mas eu tinha que fazer Essa introdução aqui, né Nós vamos entrar agora lá Na garagem digital Vamos conhecer lá Tá com um espacinho bacana aqui Aqui, ó A garagem digital é lá É lá Eu achei que era aqui Olha, já dá até pra aproveitar A Honda tá aí Qual coisa? Kawasaki Essa Qual? Então, eu gostei dessa moto aí, cara Eu gostei pra caralho Eu achei do cacete Essa aqui é R12 Pra quem já viu Eu mostrei ela lá no No Festival Interlagos Essa moto aqui Me chamou muito a atenção, cara Até merece parar aqui de novo Pra mostrar ela Eu não sabia que você tinha curtido ela Você gosta de motorboxer também? Eu gosto Eu tinha Subario Ah, então gosta pra mim A gente tá falando que tem pessoas bacanas E tem pessoas Que são muito mais que bacanas É nóis Oi, caraca As camerazinhas ali Oi, amiguinho Oi, amiguinho Eu sou maior que você Cara, eu tenho um extensor lá Que é a bateria Você vai me perdoar Mas eu vou ser obrigado a te humilhar E ó Caraca A dele tá equipadinha Ah, é a nova Caraca Puta, eu perdi Perdi Eita Porra, maior porra Fazendo um briefing Pra galera Aí tá Tem muitas coisas acontecendo aqui A gente fica quietinha Ao vivo, ao vivo Ao vivo e as cores Ao vivo e as cores A Eliana ali E aí, irmão, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Bom, graças a Deus Delícia estrada, né? A gente foi pra Simão Pereira ontem Passamos lá na Rosinha E hoje descemos a Serra de Petrópolis Pra cá Ah, demais Com lesão Com lesão Com lesão Com lesão Com lesão Tivemos sossegado, então Muito Pá Peraí que eu vou dar a volta, pô Eu vou dar a volta Nossa, tamo em quadrilha Vemos pra te pegar Vem, pode vir Ó quem tá chegando aí, ó Quer ver? Vai dar a volta aí Que isso Vem, eu vi Eu vou sempre aparelho Aí Tamo na D-Custom, cara Use D-Custom Cara, sabe o que que eu vim ver aqui? A ralha é a gente ver direto, mas Eu tô, como a gente tá chegando perto Do dia das Royal Enfield Que falta agora pouquíssimos dias Pra fazer o dia das Royal Dentro da igrejinha Eu tô aqui no Stand da Royal Enfield Aqui no festival Duas rodas no Rio de Janeiro Calma Festival, salão Moto Brasil Aqui no Rio de Janeiro E já vou mostrar A maioria do pessoal Conhece, mas Quem anda de Harley Às vezes não conhece Essa aqui é a Scrum 411 Que é uma Himalaia Um pouco Scrambler Essa aqui, pra mim A Interceptor 650 É a moto que mais me agrada Por causa do estilão dela Assim Cara de moto old school, sabe? Moto inglesa Old school Bonitona Tá vendo? Aí E essa, pra mim É a pintura campeã Da Interceptor, cara Olha essa pintura dela Que bacana Estilão Motor todo Black, né, cara Tudo pretona Essa aí que me agrada mais Eu vou até perguntar Depois pra ela Quanto que custa Essa aqui é a Hunter 350 Com as várias pinturas Que é o motor 350 A monocilíndrico Que é o mesmo motor Que equipa a Meteor Aqui, a Super Meteor 650 Cara, vocês devem estar cansados De ver essa moto Que a gente falou Já um monte de vezes Delas, né A Shotgun A Shotgun Shotgun já tá aqui, cara Não sei se já tá vendendo ela Mas já tá aqui Olha lá Muita gente que curte moto custom E curte esse movimento de moto custom Moto com cara de moto E tem uma Harley E aí pensa em ter uma moto Pra ter Uma segunda opção, né Uma moto pra usar o dia a dia Pra bater Uma moto mais Com manutenção mais simples E tranquila Aí acaba optando pela Ter a Royal Como segunda moto E aí deixa o Harlan Pra fazer os rolezinhos mais Longos Tudo que Daí cansa menos, né Que bonito Essa Road King Cara Nunca tinha visto Essa cor aqui Vou mostrar pra vocês Bonita pra caramba Esse azul Bem bacana E a Heritage Ali no fundo Que pra mim Ainda continua sendo A Harley mais foda de todos Vamos dar uma olhada aí Também em outras motos Hoje tá começando Sexta-feira ainda Começando O Salão Festival Moto Brasil Aqui é o Garagem Digital O espaço que o Danilo Junto com a Eliana Malícia Criaram E vem influenciadores De todo o Brasil Pessoas De todo o Brasil Pra fazer A cobertura do evento Então é o espaço Ó Danilo Conta pra mim Garagem Digital Qual é o Setor de influenciadores Aí de um monte de lugar Pra poder fazer A cobertura do evento Como é que é? Cara Foram mais de 55 Influenciadores Convidados E confirmados Quer dizer Convidados um pouquinho mais Mas confirmados 55 E cara Na verdade Garagem Digital É Uma maneira Da gente Eu como também Criador de conteúdo E tal A gente às vezes Chega em grandes eventos E você não se sente Bem-vindo Num lugar Que você tá fazendo Uma baita De uma divulgação Que você viaja Que você gasta Que você consome Que você Divulga Né? Eu e a Eliana A gente conversando Tendo uma parceria Com o Gustavo Aqui do Rio de Janeiro Eu falei Pô Já é o segundo ano Que a gente faz Que é um espaço Pra receber exatamente Essa galera Da maneira que a gente acha Que tem que ser recebida Com respeito Tomada Pra carregar Um telefone Porque muitas vezes Acabou a bateria Você não tem onde Carregar o telefone Uma aguinha Uma comidinha Uma cervejinha E pra onde o pessoal Olha Tá interagindo Tô trocando ideia É uma maneira De se conectar também Fazer um network Fazer um network total As marcas Vem aqui A galera das marcas Vem aqui Pra comer um negocinho Porque É o melhor lugar de evento A gente ganha A gente ganha O carinho Das pessoas Isso ganha mesmo Porque A gente desce Aqui embaixo O público É incrível Todo mundo Vem falar Vem tirar foto Vem agradecer E é isso Que a gente Continua fazendo Continua fazendo E já dá um salve Pra todo mundo Que deu apoio Pra criar a garagem digital Nós queremos Garagem digital Em todos os eventos Tem que ter O pessoal gosta O pessoal vai Obrigado Obrigado Festival Moto Brasil Que mais uma vez Abriram as portas Acreditaram Nesse espaço Gustavão Aqui do Rio Realmente ele acredita E valoriza Essa galera Que vem Que divulga Que se esforça Então Tudo isso daqui É ele que Bancou pra retribuir Né E aí Os nossos apoiadores O pessoal do Catering O Balbino Costelão Barber House Aqui ó Eu tava parecendo Um mendigo Até meia hora Atrás Você lembra Dessa voz Continua a mesma Mas os cabelos Agora é o Flavinho Que vai lá Daqui a pouco Eu vou falar Você tá vendo O Daniel aqui Tá vendo O Danilo aqui Vocês querem O buzino Uma olhada de volta Se quiser Enche o saco Do Deus Eu quero Eu quero Tio Você quer Você quer Eu quero Você quer Demorou Demorou Você quer Aí ó Buzina molhada De novo Eu vou falar Eu tava vendo Vocês conversando Aqui Em homenagem Ao nosso amigo Silvio Santos Esse papo De vocês É namoro Ou amizade É namoro É moro É moro Aí sim Agora é moda Trisão É moda Estão fazendo nada Como é que é tua relação Com o Rodrigo É molinho Bom dia Dia dois Sabadão Hoje O Danilo Organizou um rolê Nós vamos fazer um rolê Pela prainha Guaratiba Vamos fazer um rolê Bem bacana Então todo mundo Foi dormir tarde Cara Agora nove horas da manhã Já tomamos café Pegar a moto Fazer um rolê Fazer um rolê Só o pó No teu dia inteiro Hoje Camiseta Real de janeiro Deixa eu pôr aqui O foco Homenagem ao Rio O pessoal já tá lá fora Cara Ó Tá todo mundo lá Atenção Fato inédito Danilo De cabelo cortado De bermudinha Fato inédito O uso de bermuda direto Sou carioca Meu irmão Porra Porra merdão E aí Fala comigo Meu filho E aí Meu filho Tamo junto Nesse rolê Tá animado E a patroa Demais Tá no jeito Pra nós Pedestrado É porra Motão Raiz Nós estamos de XLX Raiz Já tá ali Andando aqui no esquema Só na pedalada Ó Tudo pronto Pra mais um dia Todo mundo pronto Pra mais um dia Os caras aí E aí Prova do crime Prova do crime As Rayabusa Uma R1 R15 XRE Bajage Carlão Himalaia XR300 É a Tornado Nova Vai ser louco Vai ser louco Partiu o rolê Mais de 40 motos Saíram nesse rolê Montamos um bonde Aí Pra fazer um rolê Espetacular Organizado pelo Danilo E pela Eliana Malisa Do Garage Digital Esse rolê foi exclusivo Aos influencers Né Aos influenciadores digitais Convidados E a estradinha E a estradinha Meu amigo Estradinha Sem palavras Vocês vão ver aí Aliás É aquela hora Que vocês podem dar Deixar aquele like E curtir o canal A estradinha aqui É a coisa mais linda Que a gente já está em Guaratiba Estamos em Guaratiba E vocês já viram O ursinho Na bicicletinha Olha o ursinho Na bicicletinha Vamos lá A outra vez Que eu estive aqui O tempo não estava Tão bonito Assim E agora nós estamos Vendo a Hunter Vamos ver se a Hunter É boa pra subir Isso aí Será que a Daniel Pesa 100kg E ele está subindo Para 350kg Tá tranquilo O legal dessa estrada É isso Muita curvinha É uma estrada Que você curtir As curvinhas Não é velocidade É visual Tem que curtir o visual Super legal Não sei se vocês conseguem ver Mas o Marco está ali Só pra vocês saberem Isso aqui é mar Não é rio Não é rio Não é rio não Não é rio não Não é rio não Não é rio não Olha a Renata Aqui Fala só A Renata A Renata Está trabalhando Aí Está trabalhando Parece que é diversão Mas é trabalho Não é rio não O que você achou A gente pegou Uma subidinha forte Aí Uma curvinha Eu achei assim A moto no circuito urbano Ela é excelente A moto que tem pegada Tem um torquezinho Entrega mais que a meteórica Que a classica Ela é mais leve Mas A mesma coisa Na subida Qualquer moto Da plataforma J Incluindo a Hunter É uma moto Que perde um pouco Então quer dizer Se está no rolê Com um monte de gente Você vai ficar para trás Os caras vão subir mais forte Que é natural Se tiver com um rolê Com um monte de moto Da mesma categoria Você vai subir normal Mas ela sobe Ela tem força Subiu Sobe normal Tem o torque que ela tem Mete marcha para baixo E sobe Você viu que subir Um serrinho é pesado Subiu Pesado E a ciclística Ciclística é excelente A moto curva bem A moto passa bem No corredor Para mim Que sou uma pessoa alta Você tem 1,90m 1,87m A posição do guidão É desconfortável Para caramba Começa a doer a mão Porque você fica apoiado No guidão Você fica curvado E apoiado no guidão Começa a doer A palma da mão Mas é uma moto Que aceita customização Põe um guidãozinho Mais alto De 8 polegadas Ali Fechou Sobe o riser dela Sobe o riser dela Nem precisa subir Põe um de 8 polegadas Ali vai ficar bem mais alto A pegada Acabou Vocês que querem Buzina molhada Aproveita Fala aí Se quiser Eu quero Eu sou top Fazer buzina molhada Se for presencial Fala carimbo Quem quiser patrocinar A gente Se quiser patrocinar Em São Paulo Tem que mandar passagem aérea De 15 dias Com roupa ou sem roupa Pelado Pelado Mas com patrocínio Com patrocínio Boa Bota aqui Assinado Tem que botar Para não beber Também Buzina molhada Buzina molhada Buzina molhada Tem que molhada Eu preciso falar Que nós estamos Em um lugar Que homenageia O Pancho Afinal de contas Nós estamos No mirante Do roncador Cara Galerinha Dos que não tem canal Seguinte Vocês não vão acreditar Aqui no padre Porque eu tenho provas De quem ronca É ele Eu só não gravei Cara Eu vou me ferrar Por causa disso Mas eu gravei Sacanagem Ele só ronca Quando ele bebe Mas bebe Mas eu não bebo Não, não Não bebo O Danilo arrumou Uma surpresa Para a gente Que que é isso Que ele não estava No roteiro Estava no meu roteiro Essa é a nossa surpresa Tem legal Orelhinho daquele Um bar Tipicamente Carioca Comendo aqui Croquetezinho Mostra o André Bolinho de feijoada Aqui Aí ó E Com o Jobinho Zero álcool Zero álcool Zero álcool Zero álcool Eu tenho zero Presentinho aqui Estamos aqui no Balbinos Balbinos é um lugar Que sempre recebeu A gente bem É a segunda casa Dos sátiros É É a segunda casa É a segunda sede Aí A segunda Ela fica mais aqui Que na sede deles Comida aqui é mais gostosa É bom Saúde O homem está trabalhando Cara Está dando calo No dedo Do Rodrigo De tanto Que ele está trabalhando Cara Caralho Legal né Cara Ô pô Legal pra caramba Aí ó O Rodrigo está lançando O livro dele Eu e minha moto Tudo que você Imagina Agora ficou ruim Pera aí Aí Ô Rodrigo Dá um spoilerzinho O que ele está aí Cara Esse livro aqui Conta a reviravolta Olha só De cabeça pra baixo Aham O menino pobre Que tinha o sonho De viajar ao mundo Tudo é contado no livro Não apenas A viagem pro Alasca Mas os perrengues As reviravoltas na vida Está bem legal A trajetória toda né Tem muita merda Tem coisas que é melhor Não falar A galera vem aqui Está dando maior moral Você pode falar o que você quiser Mas eu vou dizer uma coisa Pra você Essa aqui ó Z-Stron De 800 Da Suzuki Cara Eu curti essa moto Eu teria uma fácil Aí você fala Ah não é Big 3 Cara a moto é linda E está cheia de tecnologia Aí eu quero saber de você Você pegaria Roma Ups Não sou eu que estou me vendo É isso aí louco Vamos embora pra estrada Curtir a vida Porque passa rápido É lógico que a gente não coloca Tudo que a gente vive Porque a gente tem que viver um pouco Fora das câmeras também Segue sua vida aí Faz o teu melhor E siga Los Condes Don't judge me